Um planeta X tem massa 3 vezes maior que a massa da Terra Isso que eu nem tinha lido ainda, vamos ver se eu dou conta de fazer Um planeta X tem massa 3 vezes maior que a massa da Terra E raio 5 vezes maior que o raio da Terra Uma pessoa de massa 50 kg deve pesar nas perfícies do planeta X aproximadamente Bom, então o que nós temos aqui para esse problema O que eu vou abrir aqui? Vou abrir isso aqui, né? Tá gravando? Tá, 30 fps Vamos lá então O que nós temos aqui É que peso da pessoa na Terra Vou escrever aqui, underline Terra É igual a gravidade da pessoa na Terra Que multiplica Que multiplica Não precisa botar nada, ele só vai sozinho Que multiplica a massa do sujeito Certo? A gente também escreveu... deixa eu escrever isso aqui Costuma vir assim, né? M vezes GT T maiúsculo Aí Multiplicando, ok? Costuma vir assim Onde GT Deixa eu abrir isso aqui Vou fazer um novo Onde GT Então vamos ter que olhar para cá Vamos ter que olhar para o G Onde o GT É igual a A constante gravitacional universal Deixa eu botar a divisão aqui Já para não ficar errado Deixa eu ir lá vazio É... a massa da Terra Massa da Terra Massa da Terra Dividido por... Raio da Terra Vou usar um R grande Eu usei um R pequeno outra vez Agora vou usar um R grande Ao quadrado Todo mundo Ao quadrado Ok Isso aqui é a definição de G A partir da Força gravitacional universal Da constante gravitacional universal E da massa da Terra O que serve também Para outros planetas Que é o que o exercício pede Então essa fórmula aqui Pode ser generalizada Vou generalizá-la Então aqui Então o peso de alguém na Terra De alguém De alguma coisa na Terra É a massa desse objeto Dessa pessoa Vez a gravidade na Terra Certo? Aqui ele deu A aceleração gravitacional na Terra Aqui ele deu Deu a massa 50 kg Tá Aí Eu tenho aqui então Como generalizo Essa expressão aqui Não, dá ok Posso generalizar Da seguinte forma Eu posso falar então Que um peso O peso de alguém Vai ser igual a massa Desse alguém Vez a gravidade De algum lugar Esse algum lugar É justamente o O novo lugar Que ele deu pra gente A gente vai fazer A relação Porque percebam então Basta a gente achar Esse novo G Que nós multiplicamos Pela massa E vamos ter o peso Desse objeto Dessa pessoa Nesse novo planeta Ele fala Então Agora então Eu vou Vou duplicar Essa aqui E esse então O G O G da Terra Agora vai ser Subido só por um G Eu quero achar um G qualquer O outro G E ele fala E ele fala aqui Que um planeta Tem massa Três vezes maior Que a massa Da Terra Então a massa Agora A massa desse novo planeta É Três vezes A massa Da Terra Então essa é a nossa massa Que nós vamos trabalhar E o raio O raio Cinco vezes maior Que o raio da Terra O raio Então agora O raio Cinco vezes Maior Que o raio Da Terra Então nós Ficamos com isso Aí agora Dá pra distribuir Aqui esse 2 Pá Achar esse resultado Botar isso aqui Pra cá Botar isso aqui Ah não Peraí Volta uma Deixa eu Quero primeiro Só Volto pra essa Vou deixar aqui Em Em fração E não em Em decimal Mesmo Escreve aqui Do lado Aqui pra gente Aí O 3 Ok 25 por 3 Não dá pra Simplificar Mas O que A gente tem de cá Ó É É É o próprio G de T Tudo Toda essa expressão Do lado de cá É o G de T Conseguem Olha só O meu Então eu tenho aqui A razão Disso aqui Tudo É G de T Então dá pra pegar E E trocar toda Essa expressão aqui Que é igual Ao G de T E substituir por G de T Deixa eu Deixa eu Dar um Delete Como é que eu Substituo Queria substituir Ele vai somar Não Tem que abrir Assim Apago Esse aqui Substituir Então pro G de T Opa Edita Tem que escrever Não tem jeito Só dá pra substituir Quando é por alguém Aí G de T Ok G de T É igual A 10 Aqui já dá pra Substituir Substituir Isso aqui Lá no Por G A massa Do sujeito Pá Então Olha aqui Ficamos com o peso Nesse novo planeta Em relação A gravidade Na terra A massa Ele diz Que é 50 50 dividido Por 25 Dá pra simplificar Então fica melhor A nossa O nosso Resultado Aqui Dá 2 Gravidade Na terra É 10 2 vezes 3 Ele sabe Fazer E aqui Ele sabe Fazer Também Então o peso Nesse planeta Deu Igual A 60 Tem resposta 60 Aqui Tem resposta 60 Então perceba Que ele é 10 newtons Maior Do que Se fosse na terra Seria 50 vezes Aliás Perdão Não seria Seria Bem menor A massa Na terra Seria 50 vezes 10 Daria 500 newtons Aquele Apenas 60 É uma gravidade É uma força Peso Muito menor Do que Seria na terra Aqui a resposta Correta É 60 É o peso Dele Nesse novo planeta O peso Nele Na terra Qual que seria Seria a massa Dele 50 Eu falei Errado ali Deixa eu Demonstrar aqui Vezes 10 50 50 Vezes 10 Dá 500 O peso Lá Então é Muito Menor A pessoa Se sente Muito mais Leve Dá pra Sair voando E dá Pra ter Sérias Complicações Também Tubulações Hidráulicas Obrigado Até o próximo E último Resolução Tchau